2 Pedro, capítulo 3 a partir do versículo 10 diz assim contudo o dia do Senhor virá como ladrão no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimamos e resolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas se todas essas coisas serão assim destruídas que tipo de pessoas devem ser pessoas que vivem em santidade e piedade aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão nós porém segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça eu queria ler novamente com você só o versículo 11 só a primeira frase só as duas primeiras frases se todas todas essas coisas serão assim destruídas que tipo de pessoas deveis ser então nós quando estávamos orando sobre esse encontro um irmão teve uma visão e ele viu uma cidade e na entrada dessa cidade tinha uma placa como se fosse o nome da cidade escrito escatologia escatologia é o estudo do fim dos tempos o estudo que fala sobre o fim que fala sobre a volta de Jesus e nós começamos então a conversar sobre essa visão e orar sobre isso e esse versículo 11 veio ao nosso coração enquanto a gente conversava porque o que que esse versículo está falando que tipo de pessoas deveis ser muitas vezes o estudo do fim dos tempos ele pode se tornar algo só relacionado com a curiosidade com coisas interessantes com datas com símbolos e ainda que seja importante entender datas e símbolos o mais importante quando nós estudamos ou aprendemos sobre a volta de Jesus é que tipo de pessoa nós devemos ser a luz do fato de que Jesus está voltando então a nossa preocupação nesses dias aqui nessas aulas nessas ministrações é trabalhar dentro desse assunto não é apenas a volta de Jesus claro que nós vamos lidar com isso vamos falar só que sempre buscando um aspecto prático disso existe uma expressão em inglês que tem a ver com preparação que é prep que é um tipo de gente é sabe já deve ter visto o filme de fim dos tempos que o sujeito guarda comida água no porão e arma e tudo mais o nome desse tipo de gente é prep é um tipo um apelido um bom e tem muita gente pensando sobre isso já até crente não crente como que nós devemos nos preparar para o fim dos tempos será que a gente tem que estocar água será que a gente tem que guardar arma será que a gente tem que ter uma uma plantação é de comida de fruta e coisas assim que daí a gente vai sobreviver sem querer diminuir esse tipo de preparação nem ter julgamento sobre ela mas a questão é que mais importante do que uma preparação física é uma preparação espiritual então Jesus ele nos ensina a nós não temermos aqueles que podem matar o corpo mas aquele nós devemos temer aquele que pode lançar algo inferno então o nosso temor não deve estar no campo de será que eu tenho que ter uma arma para me proteger das pessoas que vierem me perseguir no fim dos tempos não porque esse tipo de dificuldade os cristãos eles vão sempre vencer muito bem na história os cristãos sempre foram martirizados e nunca teve problema com isso os dilemas físicos nunca foram no centro do pensamento a questão é como está a minha alma como está aquilo que não pode ser visto diante de tudo aquilo que virá no futuro essa é a questão então nós estamos pensando sobre isso sobre essa preparação espiritual que nós precisamos ter para a volta de Jesus e eu queria então mostrar alguns versículos para vocês que inspirado nesse pensamento de Pedro que tipo de pessoa vocês devem ser eu queria mostrar alguns versículos para vocês que falam sobre isso falam sobre como a escatologia ou como que o futuro o estudo sobre o futuro ele precisa afetar a maneira que a gente se comporta hoje é basicamente isso que eu queria falar um pouco agora nessa primeira parte como que o futuro afeta o presente ou pelo menos que o estudo sobre o futuro deveria de afetar o nosso presente sabe como é que é muita gente vai pensar que estudar escatologia não é importante porque quando Jesus voltar a gente vai saber tudo sobre a volta de Jesus então não precisa saber se Jesus volta antes ou depois da tripulação o que importa é estar preparado não importa se o reino vai ser na terra ou no céu o que importa é estar com Jesus as pessoas não se importam muito as vezes falam sobre isso que não importa muito saber detalhes e as questões a respeito da volta de Jesus mas você tem que entender algo no cristianismo nós temos três virtudes que são as três virtudes centrais da vida cristã fé esperança e amor fé esperança e amor são as três virtudes centrais e muita gente acha importante ter fé sem fé é impossível agradar a Deus muita gente acha importante ter amor porque Deus é amor mas pouca gente ensina sobre esperança esperança parece uma coisa meio bonitinha ah, esperança vamos ter esperança de um 2018 melhor esperança parece que é um negócio que fica conectado com a virada do ano e vou usar verde para dar esperança e de sorte mas não tem nada a ver com isso esperança tem a ver com perspectiva sobre o futuro todos temos esperança a esperança é a maneira que nós abordamos o futuro e como nós nos relacionamos com ele isso é a nossa esperança é aquilo que nós esperamos e na Bíblia a escatologia o ensino sobre a volta de Jesus o ensino sobre o fim dos tempos o objetivo desse ensino é fundamentar a esperança o objetivo de entender a volta de Jesus não é simplesmente se tornar aquelas pessoas estranhas que sabem que ficam calculando que dia Jesus vai voltar e que ficam fazendo um monte de coisa estranha e que depois Jesus não volta na data que elas marcam e aí dá problema elas remarcam e dá problema a Bíblia fala em Pedro mesmo que nos últimos tempos virão os escarnecedores virão pessoas que vão zombar do que? da volta de Jesus vão dizer não, mas desde o início está tudo como está nada mudou a gente não pode dar material para essas pessoas já vai ter zombaria já foi profetizado que pessoas vão zombar da volta de Jesus nós não podemos dar material para essas pessoas tendo uma escatologia só baseada na curiosidade nós precisamos de um entendimento sobre a volta de Jesus que seja base ou seja visando o objetivo de gerar esperança porque a esperança vai mudar o meu comportamento então se você pudesse pensar em um esquema na sua mente o estudo sobre o fim fundamenta a esperança e a esperança fundamenta o meu comportamento muitas vezes eu quero mudar a maneira que eu me comporto mas eu preciso mudar antes de mudar o comportamento eu preciso mudar a esperança que motiva o comportamento e para mudar a esperança eu tenho que mudar o entendimento sobre a volta de Jesus o estudo sobre o fim dos tempos ele tem a ver com isso então alguns versículos para você pensar sobre isso primeiro João capítulo 3 vede que grande amor o pai nos tem concedido o de sermos chamados filhos de Deus o que realmente somos por isso o mundo não nos conhece porque não conheceu amados somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é e todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo assim como ele é puro ele está falando aqui no versículo 2 sobre quando ele se manifestar o veremos é a volta de Jesus todo olho verá mas o que é que ele diz no versículo 3 em relação a isso que todo aquele que tem nele essa esperança se purifica então no versículo 2 você tem um entendimento sobre a volta de Jesus e no versículo 3 você tem esperança e purificação quando nós temos esperança em relação a volta de Jesus nós temos pureza então as vezes a pureza não é alcançada diretamente talvez a pureza precisa ser buscada indiretamente as vezes eu quero mudar a minha maneira de viver buscando mais pureza e eu não vou conseguir isso diretamente eu preciso mudar a minha esperança eu preciso avivar a minha esperança eu preciso torná-la mais clara mais intensa porque aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo assim como ele é puro amém? vamos abrir em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 18 a partir do versículo 18 diz assim considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós que tremendo, não é? porque ele estava sofrendo mas ele conseguia vencer o sofrimento porque ele conseguia comparar o sofrimento do presente com o futuro que iria acontecer então você percebe que a esperança dele fundamentava um comportamento de perseverança diante do sofrimento então às vezes eu quero ser uma pessoa perseverante diante do sofrimento diante dos problemas mas talvez a perseverança eu não alcance ela diretamente mas indiretamente através de contemplar a glória que há de ser revelada em nós eu tenho força para suportar os sofrimentos do presente e é por isso que nós precisamos estudar a escatologia não é por um simples desejo teológico mas tem um alvo pastoral mudar a nossa esperança para ter um estilo de vida que corresponda a isso continuando ele diz assim no versículo 19 pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita a inutilidade não por sua vontade mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse tores de parto e não somente ela mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo aguardando ansiosamente nossa adoção à redenção do corpo porque fomos salvos na esperança mas a esperança que se vê não é esperança pois como alguém espera o que está vendo mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos então nós fomos salvos da esperança ou seja nós recebemos Jesus mas não é só algo para hoje não é algo só para agora receber Jesus ser salvo é ser colocado para dentro de uma experiência de esperança o que eu quero dizer com isso você quando recebeu Jesus não recebeu tudo você recebeu a esperança de que vai ter tudo o que eu quero dizer com isso óbvio que Jesus é tudo para nós ok Jesus é tudo que nós precisamos mas você já parou para pensar que você ainda fica doente o Jesus que está em você cura mas mesmo assim você fica doente o Jesus que está em você vence a morte mas a gente ainda morre Jesus que nos salvou pode mudar tudo mas nem sempre tudo muda por quê? porque a questão é que Cristo em nós é a esperança da glória não significa que Cristo em nós já é a glória o que é a glória? é o que vai acontecer no fim o conhecimento da glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar a presença de Deus a realidade de Deus vai afetar todo o universo de tal forma que todo o universo vai se tornar plenamente imagem de Deus não que Deus vai ser totalmente revelado porque isso nunca vai acontecer mas que o universo vai alcançar o seu potencial de de fato refletir quem Deus é de uma maneira muito mais plena do que Ele está fazendo agora porque é isso é por causa disso que a criação está gemendo e suportando angústias é porque ela ficou sujeita a inutilidade sujeita a vaidade o que quer dizer isso? quer dizer que a criação não vive hoje a experiência plena para a qual ela foi criada qual é o destino da criação o salmo de número 19 os céus revelam a glória de Deus Romanos capítulo 1 versículo 20 seus atributos invisíveis assim como seu eterno poder são claramente vistos mediante as coisas que foram criadas então a criação existe para revelar quem Deus é mas o pecado coloca a criação debaixo de um cativeiro que ela não consegue expressar plenamente isso mas quando Ele vier o que vai acontecer é que a criação vai ser libertada dessa situação e vai ser colocada numa posição de plena expressão dessa glória e é o destino da criação desde o início amém? então Cristo em nós é a esperança de que isso um dia vai acontecer não quer dizer que já está acontecendo então nós vivemos prensados entre duas realidades nós temos dentro de nós algo que se renova constantemente e ao mesmo tempo externamente o nosso homem exterior se corrompe nós temos a fonte de vida no nosso interior e a gente tem dor nas costas eu oro por alguém no culto do domingo e ela é curada e eu saio com a gripe porque ela estava comigo para casa porque eu botei a mão nela fiquei muito tempo perto ela sai curada e eu saio com a gripe é isso é isso o que? é isso que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada tem problemas? tem tem problemas tem dificuldades? tem dificuldades mas eu tenho uma esperança no meu interior por quê? porque a presença do Espírito dentro de mim é como que o selo é como que uma garantia de uma herança que ainda Deus vai resgatar no futuro é como imagina um casamento tem casamentos antigos que tinha um dote que era uma espécie de presente que era uma garantia do casamento que iria acontecer no futuro Cristo em nós é isso a presença do Espírito em nós é isso mas se eu não tenho clareza que glória é essa que vai ser revelada Cristo em mim não é esperança da glória Cristo em mim é só nossa que bom que eu tenho a presença de Deus dentro de mim nossa que legal que eu tenho os dons do Espírito Santo nossa que bom eu sou diferente eu não sofro mais como sofri antigamente porque agora tem a presença de Deus dentro de mim que bom sou bem melhor Cristo em mim é meu remedinho para ficar bem entende Cristo é muito mais do que isso Cristo é muito mais do que eu estar bem agora Cristo é a esperança da glória futura ainda que tudo possa dar errado agora no presente eu não sei se você acha que a vida dos apóstolos deu certo do jeito que eles foram mortos do jeito que eles viviam como era assim a economia deles a graninha deles como que eles foram respeitados pela sociedade não me parece que eles eram assim mais do que vencedores do jeito que a gente acha ser mais do que vencedor que para a gente mais do que vencedor é alguém que não sofre nunca e o apóstolo Paulo quando fala mais que vencedor é alguém que vence mesmo perdendo é alguém que vence mesmo quando as coisas não estão sendo como ele gostaria que fosse e é por isso que a gente quer estudar escatologia por isso que a gente quer estudar sobre o fim dos tempos ok mais um versículo vamos olhar primeiro a Timóteo capítulo 6 a partir do 17 ele está fazendo aqui uma exortação e ele diz o seguinte 1 Timóteo 6 17 ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos se eu parasse aí o meu ministério seria o pastor legalista se você para a leitura aqui é legalismo não seja arrogante não seja orgulhoso apontando dentro de todo mundo mas tem um contexto ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos nem ponham a esperança na incerteza das riquezas mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos para que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras sejam solidários e generosos com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos um bom fundamento para o futuro para que possam alcançar a verdadeira vida então ele não está dizendo aos ricos para eles simplesmente não serem orgulhosos mas para que qual que é a chave qual que é a chave para que essas pessoas aqui sejam humildes é que elas percebam a riqueza da era futura elas percebam aquilo que virá no futuro conforme elas percebem isso elas comparam a glória do que há de vir com a pequenez que são as riquezas desse mundo nesse tempo e através disso eles começam a investir essas riquezas em generosidade em cuidado com outras pessoas então se eu tento forçar alguém a ser generoso em si mesmo sem uma perspectiva que essa generosidade é um investimento num tesouro maior ela não tem força suficiente para fazer isso colocando em outras palavras não é errado você ser generoso esperando que Deus vai te retribuir é errado você achar que essa retribuição vai acontecer apenas nesta vida esse é o problema Deus recompensa a nossa generosidade nessa vida sim recompensa certamente mas a recompensa futura é muito maior do que a presente então assim eu creio em teologia da prosperidade mas uma prosperidade mais para o milênio do que para agora uma prosperidade que virá como resultado do meu investimento em investimento de emissões e ofertar na vida de pessoas sabendo que eu estou depositando vamos dizer assim num banco eterno gerando riquezas eternas ok entende que a gente poderia eu poderia por exemplo como pastor tentar forçar as pessoas a serem generosas por uma outra via está errado tem que ser generoso tem que ser humilde tem só que não há força para fazer isso a esperança gera força para a generosidade a perspectiva futura muda o meu presente gerando generosidade segundo Timóteo vira aí a página capítulo 2 versículo bem simples capítulo 2 segundo Timóteo 2,12 se perseverarmos com ele também reinaremos que simples né mas está muito claro e se você pegar aqui o que eu estou falando você vai ver que isso está na Bíblia inteiro está cheio de versículos na Bíblia está cheio de momentos na Bíblia onde tem exortações sobre se formos fiéis agora seremos recompensados no futuro mas para isso eu preciso ter uma clareza sobre a recompensa futura para fundamentar o comportamento no caso aqui de perseverança no presente ok então é sobre isso que a gente quer falar aqui nesses dias ok agora eu queria falar sobre uma outra um outro aspecto do que nós vamos estudar e talvez tenha mais a ver com o que eu vou ensinar eu vou falar com vocês sobre o capítulo 24 de Mateus 24,25 é eu acredito que se a gente quer entender sobre o futuro para ter esperança tem uma coisa que tem que ser tirada da nossa mente que é uma espécie de mentira que diz que a gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro porque se eu estou falando sobre esperança e tudo mais eu tenho que ter clareza de que eu posso saber disso porque tem gente que pensa que entender sobre o futuro entender sobre a volta de Jesus é só para algumas pessoas especiais elevadas espiritualmente para algumas pessoas doutores da lei doutores de escatologia só pessoas que entendem de simbolismo pessoas que ficam o dia inteiro no monte eu não fico o dia inteiro no monte não eu moro no monte mas o mais no monte é de comida do que no monte existe a possibilidade sim de nós entendermos o futuro e Jesus espera que a gente entenda sobre o futuro eu queria te mostrar isso vamos ler alguns versículos aqui vamos ler Lucas capítulo 12 versículo 54 versículo 54 e ele também dizia as multidões quando vem desaparecer uma nuvem no ocidente logo dizeis vai chover e chove e quando vem te soprar o vento sul dizeis vai fazer calor e faz hipócritas como assim Jesus por que você está chamando a gente de hipócrita tipo assim ah vocês tem o clima a tempo vocês tem vocês tem a meteorologia aham hipócrita não peraí só porque tem meteorologia por que eu sou hipócrita por causa da meteorologia como que a meteorologia lá você vê no jornal nacional moça mostrando no sul fazer isso no norte fazer aquilo viu o tempo vi hipócrita como assim hipócritas sabéis decifrar o aspecto da terra e do céu então como não sabéis decifrar esse tempo engraçado não é porque se Jesus chamou eles de hipócritas é sinal que ele tinha expectativa que eles fizessem aquilo que eles não estavam fazendo decifrar o tempo que eles estavam vivendo discernir o tempo que eles estavam vivendo se Jesus chama de hipócrita você não é do nada tem um motivo e o motivo é você pode discernir o tempo não seja hipócrita lançando sobre os outros a responsabilidade de discernir os tempos e as estações proféticas cada um de nós é responsável por discernir isso você não pode lançar isso na conta dos entre aspas profetas é uma responsabilidade pessoal eu entender os tempos e as estações então por exemplo em Mateus 24 que é a passagem que a gente vai que eu vou ensinar para vocês ou tentar pelo menos é versículo 32 diz assim aprendei pois a parábola da figueira então ele vai contar uma parábola ok? beleza? o que é parábola? parábola não é uma espécie de como é que eu vou dizer enigma do Indiana Jones que cada palavra tem um significado misterioso que não quando Jesus fala uma parábola ele está contando uma história e que no fim ele dá o sentido da história então ele vai contar uma história essa história ilustre é um princípio que está aí embaixo o que eu estou querendo dizer com isso? é porque muita gente vai dizer que essa figueira é Israel e a única base que você tem para falar que a figueira é Israel lá em Jeremias 24 eu acho ou Isaías 24 que fala de duas cestas de figos mas de verdade de verdade mesmo Jesus não está falando de Israel aqui mas se você quiser usar dizer que fala de Israel que bonito legal não precisa brigar mas o que ele está querendo dizer é o seguinte tem a figueira e eu vou contar a história sobre a figueira olha o que ele vai dizer quando os ramos se renovam e as folhas brotam sabeis que está próximo o verão essa é a parábola ok quando os ramos se renovam e as folhas brotam ah então isso aqui significa que o estado de Israel foi feito no caso não no caso ele está dizendo que quando os ramos se renovam as folhas brotam esse é o sentido você sabe que o verão está próximo sabe como é é quando você vai no mercado e aí você vê que tem umas frutas no mercado você pensa assim essas frutas é sinal que está começando o verão não tem isso quando você vai no mercado tem um tipo de fruta numa época e um tipo de fruta noutra época já assim dependendo é se vai tem bergamota mexerica deve ser inverno sei lá dezembro jabuticaba lá em Montemor na chácara entendeu viu jabuticaba dezembro então você olha o que acontece na árvore e você percebe uma mudança de estação o comportamento da árvore fala de uma mudança de estação e olha o que ele vai dizer no versículo 33 da mesma forma quando virdes todas estas coisas sabem que ele está próximo as portas está falando sobre a volta de Jesus o que são todas todas estas coisas os sinais que ele falou desde o versículo 4 ele está dizendo que todos os sinais que ele falou desde o versículo 4 são semelhantes a essas folhas esses sinais que a figueira diz que o verão chegou assim como a figueira dá sinal da estação do verão que chegou os sinais que Jesus apontou dão indicação do tempo que ele está vindo então nós não podemos saber quando Jesus vem podemos sim nós podemos sim saber quando Jesus vem e eu queria colocar isso na sua mente porque muitas pessoas pegam o versículo que diz que nós não podemos saber o dia e a hora e colocam na caixinha de não tem como entender nada sobre a volta de Jesus porque ele não sabe o dia e a hora ou seja todos os versículos sobre a volta de Jesus da Bíblia não serve para nada joga fora o apocalipse joga fora o sinais joga fora tudo Jesus perdeu o tempo nós não sabemos o dia e a hora mas olha o versículo 34 diz em verdade vos digo que esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam a geração que vê todos esses sinais não vai passar sem ver a volta de Jesus então nós não sabemos o dia e a hora mas nós podemos saber a geração que Jesus volta ele indicou qual é a geração da volta dele é a geração que vê esses sinais simples não é não irmão mas é que Jesus vem como ladrão então não tem como saber não tem como saber nada porque Jesus vem como ladrão à noite ok vamos olhar primeiro Tessalonicenses capítulo 5 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1 irmãos não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das réplas engraçado que existia uma igreja que Paulo disse eu não preciso mais escrever sobre isso para vocês já para eu pensar o quanto que eles cresceram que tinha um assunto da palavra que Paulo não tinha mais nada para falar para eles que assunto era esse? tempos e épocas estações proféticas ok porque vós mesmo bem sabês perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite ah quer dizer que vai ser a noite assim tipo das 6 da tarde em diante não querido que quando for 6 da tarde aqui tá ligado que a outra parte do mundo não é então né ele está aqui usando uma linguagem ok ele está falando sobre um momento de surpresa quando estiverem dizendo paz e segurança então de repente a destruição lhe sobrevirá como as dores de parto a mulher grávida e de modo nenhum escaparão viu né não tem como saber né irmãos porque Jesus vem como um ladrão de noite versículo 4 mas vós irmãos não estáis nas trevas de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão então o dia do Senhor não vem como um ladrão para todos vem para quem não está esperando então eu queria que você tivesse isso muito claro na sua mente você faz parte daqueles que são do dia e não da noite você faz parte daqueles que estão acordados que foram despertados por Jesus e que discernem os tempos olham as estações percebem os sinais dos tempos e nesse contexto se preparam que tipo de pessoa você deve ser nós discernimos os sinais e trabalhamos o nosso comportamento nós percebemos as notícias e também as profecias da Bíblia e nós também preparamos o nosso estilo de vida Isaías capítulo 40 no versículo 3 fala sobre preparar o caminho do Senhor João Batista fez isso na primeira vinda João Batista preparou o caminho mas o que foi preparar o caminho? algo estava acontecendo na sua geração e João Batista preparou a sua geração para aquilo que estava acontecendo e Jesus falando sobre João Batista ele disse o seguinte sobre João Batista e sobre a geração deles ele disse assim a que compararei esta geração são como crianças nas praças nós tocamos música alegre não dançam nós tocamos canção fúnebre de funeral e não lamentam ele está dizendo o seguinte que veio João Batista não comendo nem bebendo e eles não corresponderam a ele mataram veio o filho do homem que comia e bebia e chamavam de glutão ou seja Deus fez algo com João Batista e eles não corresponderam Deus fez algo através de Jesus e eles não corresponderam uma música tocou e eles não corresponderam entende? Deus está tocando uma música nesse tempo a questão é se você está ouvindo discernindo e correspondendo então esses dias aqui tem a ver com isso o que a gente vai estudar o que a gente vai pensar tem a ver com isso qual é o som que o Senhor está liberando como corresponder a isso é nisso que a gente está pensando ok?